O PSB, senhor presidente, Sente-se bastante esclarecido pelo líder do governo, houve uma chamada de todos aqueles que atuam nessa área, na oportunidade que o governo chamou, apenas a Rede Car apresentava as condições técnicas, isso não significa que outros, em adquirindo a condição técnica de operar, possam fazê-lo. Então não há por que votar na matéria, por isso nós votamos contra a emenda. Não.